Nós vamos já nesse bloco conversar com o Dedier, Dedier, né? Dedier, né? Feijó. E antes de conversar com ele, antes de saudar aqui ele, que está nos visitando aqui, eu quero relembrar o caso no qual ele vem aqui conversar com a gente, né? Numa quarta-feira, dia 18 de janeiro, ele esteve aqui, né? E deu entrevista pra Clique Rádio, detalhando o acidente ocorrido com a sua filha, a Nátaly, a Nátaly de 21 anos, naquela época, né? Naquele momento, havia poucos dias do acidente que ela sofreu, pra quem lembra, ela estava na localidade de Chuvisca, num centro de recriação voltado para os grupos religiosos, né? Onde haviam diversas atividades recreativas. Segundo ele, a filha havia realizado um passeio de pedalinho no momento do acidente, né? E ele também relatou, né, que a Nátaly estava no lago, dirigindo o brinquedo aquático, quando avistou, no centro do local, um fio de luz na altura das mãos. Não estando, né, em posse de seus óculos, e com a visão baixa, a menina tocou o fio, recebendo a descarga elétrica, né? Daí depois tem toda a história. Mas, nós estamos aqui recebendo o Dedier Feijó, Esse acidente aconteceu no dia 14 de janeiro de 2023. A Nátaly Gonçalves, hoje, já tem 22 anos, né? E ele nos procura, né, pra falar sobre esse caso, e também, né, porque tem, né, muitas dificuldades, doutor Danilo. Hoje, ela vive, né, num estado vegetativo em casa, trazendo muitas dificuldades, e precisando, né, de muito auxílio, que o Dedier vai nos falar agora. Seja bem-vindo, Dedier. A gente sempre gostaria de estar te recebendo numa outra ocasião, né, mas, infelizmente, esse fato aconteceu, e a Nátaly aí está, né, o Dr. Juliano, como diz o outro, né? Muito boa tarde. Boa noite, Celinho. Boa noite, Celinho. Boa noite a toda a audiência aí. Boa noite, doutor, todo mundo aí. Confesso também que eu gostaria, hoje, de estar aqui, depois de um ano e quase três meses dessa tragédia aí, está com boas notícias, né, mas, infelizmente, ela ficou em estado vegetativo mesmo. Só uma pequena correção ali, ela não avistou o fio, né, ela nem sabia que tinha aquele fio ali, né, Celinho? Ah, sim. Ela não tinha nada que identificasse como um fio, ainda mais em cima... É, ela acabou agarrando ali, sem saber que era o fio, né? Exatamente, mas, enfim. Eu gostaria de iniciar, Celinho, se tu me permitir. Claro. Agradecendo a população toda de Camacu, aqui e de vários outros locais que nos ajudaram desde o início. Graças a Deus, depois da repercussão que teve aqui no Clique, né, que a gente procurou o Clique, o Clique nos recebeu muito bem. E depois da repercussão, as pessoas começaram, né, se engajaram, nos ajudar. Nós tivemos que passar um grande período em Porto Alegre, né, onde ela ficou em estado bem difícil, né, ela ficou entubada, ela ficou na UTI por muito tempo, desenganada praticamente, né. Teve várias complicações, teve algumas infecções, algumas bactérias, né, que ela foi guerreira, né, conseguiu passar por tudo. E graças a Deus, ela, depois de passar por todos esses problemas aí, o médico nos comunicou que ela ficaria em estado vegetativo, né. Então a gente continuou nessa, nessa maratona de cuidados com ela, os amigos nos ajudando aí. Logo depois eu perdi meu emprego também, né, que acabou lá o posto onde eu trabalhava, depois meu pai também veio a falecer, então foi uma coisa meio em cima da outra, né. Então a gente teve que meio que se reinventar e com a ajuda dos amigos, sempre alguém, né, perto da gente pra nos ajudar, mas eu gostaria de agradecer, né, algumas pessoas aí que encabeçaram algumas campanhas, né, durante esse mais de um ano que ela se encontra na cama, né. A gente precisou de algumas coisas, algumas luvas, algumas botas, algumas coisas que eram, né, que tinham um valor bem grande e a gente não tinha condições, algumas pessoas se colocaram à disposição aí de encabeçar algumas campanhas e graças a Deus a gente conseguiu. A gente vive esse pesadelo aí, vai fazer um ano e três meses, agora dia 14. E quanto tempo ela tá em casa, mais ou menos? É, ela tá em casa mais ou menos um ano e um mês, né, ela ficou aproximadamente 50 dias lá em Porto Alegre, lá na... E quando ela retornou, vocês já receberam a notícia, a informação dos médicos que o quadro dela era irreversível naquele momento? Sim, infelizmente os médicos, até por obrigação, eles são muito duros, né, então a todo momento, cada vez que a gente entrava naquela UTI, o médico falava pra nós qual era o estado que ela ficaria, né, a princípio, ou mínima consciência, ou estado vegetativo, que é o que ela ficou. Então, a gente, desde lá, a gente já sabia que essa batalha aí tava recém começando. E depois que ela retornou, retornando pra casa, essas questões que ela precisa, como tu falou, fisioterapia, fono, bastante, várias coisas pra ela poder ir se mantendo, pelo menos, né, é feito em casa? Como é que funciona? É um suporte, Sianem, que a gente precisa, né, a gente, graças a Deus, a gente tem o fisioterapeuta que vai três vezes por semana, né, que o ideal seria no mínimo cinco, né, e pelo SUS é isso aí que a gente tem. A gente conseguiu encaixar ela na ACD, lá em Porto Alegre, né, onde ela vem sendo atendida com as terapias lá, todas as terapias necessárias, mesmo com o estresse da viagem e com o estresse também de seguidamente a gente não ter ambulância, né, às vezes, né, algumas vezes tive que apelar pro secretário, o secretário nos acudiu aí, nos deu a, nos deu uma força aí, mas seguidamente a gente não tinha, né, nem como levar ela. E ela, lá na ACD, ela teria que atingir algumas metas, né, na parte neurológica, pra que ela pudesse continuar. Infelizmente, na parte neurológica, nós não tivemos muitos avanços significativos. Então, agora, essa semana, ela tá tendo alta, lá da ACD, e a gente vai começar a se virar aqui em Camacuã, batalhar por essas terapias pra ela, né, fisioterapia, ela tem, mas tem que ter mais dias. Tem que ter mais. Fono, ou de óleo, que é muito importante pra deglutição, porque ela não consegue nem engolir a própria saliva, né, então é muito importante o trabalho da fono, a TO também. Então, são vários profissionais que a gente precisa pra ela, pra ela ter o mínimo de conforto, né, o mínimo de suporte, pra que a gente continue nessa espera, né, a gente sabe que vive a espera de mais um milagre, né, ela ter sobrevivido já foi um milagre, depois de quase 20 minutos, né, praticamente sem vida, e agora a gente vive essa espera, né, de mais um milagre pra que ela, pelo menos, comece a se comunicar com a gente, que já seria uma vitória. E hoje vocês necessitam de sempre ter alguém junto com ela, sempre ter alguém junto. Sim, essa é outra batalha que a gente tem também, né, ela mora comigo, sempre morou comigo, e com a madrasta, a mãe dela nos apoia também na parte da tarde, nos ajuda também nos cuidados dela na parte da tarde, e aí madrugada, finais de semana, tardes, tudo, é eu e a madrasta, a gente vive pra ela, a gente sai só pra trabalhar, eu consegui um serviço de meio turno, né, que a gente tenta complementar fazendo também, hoje eu faço voz e violão à noite também em alguns lugares também, pra complementar a renda, porque ficou bem complicado, a despesa é grande, né, a gente gasta muito com fralda e medicamento, né, a gente realmente proporcionar o melhor pra ela é bem difícil. E tu falastes aí no início, né, que nesse primeiro momento muitos já ajudaram, né, outros certamente ajudam ainda, mas na questão do atendimento dela, hoje seria necessário que ela pudesse aumentar a carga de fisioterapia, né, a questão da fonoaudióloga, né, também, né, pra ela ter esse, essa, esse acompanhamento, né, pra poder ir desenvolvendo uma melhora, mas também é lógico, né, de dinheiro, que toda ajuda sempre é bem-vinda, né, as pessoas que quiserem, sentirem, de ajudar aí também podem procurar você. A gente tá aí com alguns amigos, né, a gente tá começando agora, graças a Deus, com a ajuda dos amigos, do pessoal aí, uma terapia alternativa aí que é pra questão de dores, pra ela relaxar, ela é muito tensa, os neurônios começam a mandar informações erradas e ela começa a se contrair demais, ela puxa os bracinhos pro peito, a mão vai dobrando, o pé, o pé vai dobrando, então ela tá ficando muito judiada da cama e, e ela expressa dor, né, então a gente se preocupa muito com isso, a gente tá procurando uma, a gente conseguiu agora uma terapia que é com medicamento bem caro e que tá rolando aí, alguns amigos colocaram na internet, aí no Facebook, uma vaquinha aí pra ajudar a comprar o medicamento, a princípio nós íamos levar ela lá no Uruguai e até por falta de conhecimento a gente não sabia que tinha alguns profissionais que atuavam nessa área e a gente conseguiu, né, um profissional que prescreveu a medicação e a gente vai começar a comprar agora pra, pro suporte, pra ter uma qualidade melhor de vida. A medicação dela, a princípio, a, a, na parte, na grande parte, acaba tendo que ser custeada. Sim, a gente, a gente compra praticamente tudo, né, aquela coisa de, ah, tu entra no fórum, mas aí tu vai lá, te dá um monte de papel, aí daqui a pouco muda algum medicamento aí. E ela não pode esperar? A gente não pode esperar, então a gente tá custeando. Esse novo medicamento gira em torno de 500 reais, o vidrinho, né, a gente, graças a Deus, a gente já tem um dinheiro suficiente pra começar, fazer uma boa parte do tratamento, pra ver como é que ela reage, o médico vai ajustando, porque é isso que eu te falo, a gente busca agora pra ela é um conforto maior, né, tudo que a gente puder fazer pra beneficiar e ver ela, né, o mais bem possível, a gente vai fazer, né, é isso aí. Bom, é complicado, né, doutor Danilo, uma situação que, que era pra ser um momento de descontração, de diversão, né, que todo mundo faz e tem direito, né, e se tornou num grande pesadelo, né, claro que o maior pesadelo pra ela, né, com 21 anos na época, que hoje vive nesse estado, mas a gente tem certeza e sabe que atinge a todo mundo, atinge a família, e a gente não sabe o que ela sente, né. É, perguntava pra ele aqui como é que era a questão dela, a gente acha que ela não sente nada, mas deve sentir muitas coisas que a gente nem imagina. E, realmente, é um, pra ela é terrível, pra família, igualmente, não tem. E esse fato aconteceu na chuvisca? É, na verdade, a gente não, a gente sabe que é numa localidade, no interior da chuvisca, é um sítio, né, a gente ficou sabendo. É um sítio particular que foi adaptado ali pra algumas atividades de recriação, um sítio que era alugado, né, pra algumas igrejas, né, nessa época foi locado pra eles irem até lá, passar o dia, e, infelizmente, né, acho que por falta de conhecimento, e que nem eu digo desde o início, né, a pessoa não vai botar por gosto um fio pra fazer uma maldade, mas a pessoa, né, assumiu o risco, né, não colocou, e eu não sei se tu quer comentar ou não, fica à vontade, mas se tu quiser, como é que tá sendo, como é que foi, como é que é a assistência do pessoal lá do local que você vai ser assistente. A gente esperou por muito tempo, depois da repercussão do clique, a gente entrou em contato com uma terceira pessoa, né, e que se dizia falar pelo pessoal lá. No começo, até fez algumas ajudas, algumas pequenas ajudas financeiras, né, durante o mês, mais ou menos uma vez por semana, essa terceira pessoa que falava pelo pessoal do sítio fazia um pix lá de pequenas quantidades pra nós, pra nos ajudar. E a gente, como naquele momento era um momento crítico, onde a gente não enxergava um palmo além do nosso nariz, a não ser a Nath, a não ser aquela situação da iminência de perder ela a qualquer momento, a gente não pensava em nada disso. Mas o tempo foi passando e a gente viu que o pessoal jamais nos procurou, né, a gente precisa, a gente precisa de muita coisa. Eu preciso dar uma estrutura melhor pra minha filha, Selin. Preciso melhorar, eu não tenho condições, mas eu preciso fazer um banheiro adaptado pra ela, eu preciso aumentar o quartinho dela pra gente poder locomover ela com a cadeira. A gente precisa, então. E tu contava aqui pra nós, a gente olha agora também, né, hoje ela pede pra que, por exemplo, doutor Danilo, de rato que tá nos acompanhando, alguma fisioterapia um pouco a mais do que ela já tem, né? E ela estava há pouco tempo de se formar em fisioterapia. É, ela tava cursando, né? Tava cursando, né? Tava cursando. Tava no caminho, né? Com muito sacrifício, a gente é pobre, né? A gente não tinha condições de pagar, ela estudou bastante, né? Fez o Enem lá, conseguiu começar a faculdade dela, trabalhando, deu de cedo, Selin, sai às 5 horas da manhã pra trabalhar na padaria, pra trabalhar e nos ajudar em casa também, nos ajudava com o irmão dela também, porque a gente sempre trabalhou demais. Eu sempre, muita gente me conhece, Camacô, trabalhei com a turma do Tili muito tempo, de garçom. Então, um grande abraço pro meu amigo Tili, que está sempre com a gente, sempre nos ajudando, sempre que a gente precisa dar um grito, o Tili tá nos ajudando. Então, eu sempre trabalhei em dois, três serviços, né? A madrasta também sempre trabalhou pra ajudar, ela trabalhava, hoje meus outros dois filhos mais velhos também trabalham. Então, a gente é trabalhador, a gente sempre trabalhou, Deus do início, né? Com muito sacrifício, ela tava feliz, porque tava fazendo a faculdade dela, tava planejando, o casamento dela seria agora em novembro desse ano. Então, foi, foi, realmente a gente vive uma tragédia, sabe? A noite, assim, é bem difícil, hoje eu faço terapia também, porque é bem pesado, cara. É, não, é, com certeza a gente só, na verdade a gente não tem nem ideia, né, da, do que vocês passam hoje, do que a família passa, né, porque é complicado, é complicado. Mas, de dinheiro, quem quiser ajudar, quem quiser colaborar, aí pode entrar em contato, se tu quiser deixar aí um número, que a gente sabe que o brasileiro por si só, ele é solidário, né, ele é solidário, com certeza, e a gente sabe, né, que como tu bem disse, né, é uma batalha atrás da outra e é uma coisa que é constante, né? Sim, as necessidades são constantes, né, no primeiro momento a gente buscou fora do país uma luva pra ajudar, né, nas mãozinhas dela, uma luva cara, conseguimos fazer a campanha, né, conseguimos comprar as luvas, depois umas botas também, pneumáticas também, a galera toda, ajudou, né, agora tem a questão do medicamento, então, volta e meia a gente precisa de alguns upgrades, assim, no tratamento, e graças a Deus, as pessoas se colocam à disposição, nos ajudam. A gente não vem, Serinho, pessoalmente no Face pedir, sabe, a gente sempre, até agradeço a Deus por isso, sabe, a gente não tem a necessidade de vir a pedir, as pessoas se colocam à disposição, e ficam sabendo, e começam, não, a gente quer ajudar, a gente pode fazer tal campanha, a gente pode, então, a gente é muito grato a essas pessoas, e agora está rolando uma campanha para esse tratamento alternativo, até tem algumas coisas no Facebook aí. Depois eu vou pedir, depois quando o Pablo for, eles for fazer essa reportagem, enfim, fazer essa matéria também, para colocar ali o endereço da vaquinha, uma vaquinha online, na verdade não é uma vaquinha, tem uma reportagem, um vídeozinho, e eles colocaram um número de Pix. Ah, tá, não, aí a gente coloca também, não sei se tu sabe, decora o número, não, o número é 519-9458-0971. 711, beleza, a gente colocou, pessoal que sentiu no coração aí de ajudar, toda ajuda é bem-vinda, né, para pelo menos minimizar, né, é o Pix, é o Pix, é, depois a gente vai colocar na matéria também. Bom, mas nesse primeiro momento, claro, tu deixou bem claro, né, que vem também para agradecer, né, as pessoas que estiveram ao lado, nesse, nesse, nesse um ano e pouco, dessa tragédia aí que aconteceu, e, e, e claro, né, tentar de uma maneira ou outra, principalmente o, o bem-estar dela, que é um pouco mais de fisioterapia, né, o ideal, o ideal mesmo, a gente tá, a gente até acho que vai entrar judicial, a gente tá precisando do, o serviço de home care, é um serviço bem completo, né, que a gente, acho que só via judicial a gente vai conseguir isso aí, é bem complicado, mas seria o ideal, porque esse serviço de home care, abrange todos esses profissionais que ela precisa, e também, um, um, um profissional de, da área da saúde, ou, ou talvez um cuidador, para nos auxiliar, em alguns momentos que a gente precisa, porque tem alguns momentos, como a gente é, só eu e a minha esposa, e a mãe dela nos ajuda na tarde, nas partes das tardes também, agora ela vai começar também a, na folga dela, a tirar, a gente vai tirá-la de casa um pouco também, final de semana, a gente conversou agora também, vai começar a dar uma força nos finais de semana, tirando isso tudo aí, a gente, a gente não tem mais ninguém que faça esse trabalho por nós, sabe, pessoas que troquem ela, por exemplo, a gente tem pessoas, como minha sogra, minhas cunhadas, que são pessoas que nos ajudam, sempre que a gente precisa, até para trabalhar, como eu falei, eu estou fazendo alguns serviços, assim, de voz e violão na noite, estou trabalhando também, com isso para complementar a renda, e sempre que eu preciso, minha sogra vai, minha cunhada vai, então eles têm muito boa vontade, mas aí, por exemplo, precisa de um, quando tem que trocar, aquela coisa toda, no esforço elas fazem, elas não deixam de fazer, não tem conhecimento, mas é, entendeu, então a gente também precisa, de algumas, de pessoas para nos ajudar, nessa parte, então o serviço de home care, iria abranger tudo isso, para nós poder, também trabalhar, porque a gente, além dos cuidados com ela, a gente tem mais, outros filhos, tem o nosso pequenininho, que precisa de atenção também, a partir da tarde, eu chego, a partir das cinco é comigo, aí eu atendo ela, eu atendo o meu pequeno também, e aí eu vou até, até a hora de buscar a madrasta no serviço, meia noite, uma hora, final de semana, a gente vira os cuidados também, a minha mulher também, queria fazer um agradecimento, a ela que, tem sido guerreira, ela faz a parte das viagens também, às vezes ela solta uma hora, duas horas, lá do hotel Bart, onde ela trabalha, às cinco da manhã, ela já está em pé, esperando a ambulância, para levar a Nath, para fazer a terapia, para voltar a tempo, dar comida para o pequeno, lá, botar no colégio, e voltar para o trabalho, então, ela tem sido muito guerreira, isso aí eu valorizo muito, e, isso aí não tem preço, e a gente só precisa disso, a gente precisa, dessas terapias, fazer um apelo, aí as autoridades, que puder nos ajudar, ou até pessoas profissionais, autônomos, que sejam dessas áreas, que a gente precisa, de um atendimento médico em casa, hospitalar em casa, para ela. Sim, bom, é complicado, não é doutor, não é fácil, a gente sabe que a batalha, que vocês todos, estão travando junto com ela, travando junto com ela, com certeza, para poder, dar o mínimo, de conforto, para ela, nesse momento tão difícil, Dedier, eu te agradeço, a vinda aí, gostaria muito, que numa outra oportunidade, pudesse vir, dizer que a coisa mudou, e que o milagre aconteceu, e que ela, amém, está aí de volta, é o que eu espero, eu gostaria de, agradecer novamente, ao clique, sempre que eu dou um grito, o pessoal me atende bem, para repercutir o caso, que às vezes, a gente tem que falar, para ser ouvido, e sempre que a gente fala, graças a Deus, a gente é ouvido, Deus do início, é como eu te disse, eu gostaria hoje, estar te contando, uma história feliz, mas, infelizmente, é o que aconteceu, é o que a gente tem, que encarar agora, é difícil, é praticamente insuportável, a situação, é uma dor, e olha que, a pessoa que está, a tragédia, aconteceu com ela, e eu posso imaginar, na verdade, não posso imaginar, o que ela está sentindo, mas o que eu estou sentindo, a dor, o que eu estou sentindo, já é desumano, agora imagina, ela, o que ela está sentindo, então, a gente agradece o clique, agradece a todos, que nos ajudaram aí, que nos enviaram pics, que eu vejo ali, que entra ali, meu muito obrigado a todos, muitas pessoas que são até anônimas, a gente não conhece, vem contribuição de alguns amigos, lá de Jaguarão, lá da minha terra, de vários lugares aí, então é isso, muito obrigado aí, pela oportunidade, e uma boa noite a todos. conta sempre com a gente.